Oi gente, vocês estão aí? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês como é que o Patrick está Ele acabou de tomar banho Ele tá muito bonitinho e a gente cortou o pelo dele, tá muito legal Gente, olha como o Péreguinho Olha que lindo Tá de gravatinha Tomou banho Ele tá lindo E eu também vou gravar pra vocês eu dando banho no Davi Vamos lá? Gente, eu já coloquei pra ele tudo que precisa Eu só tive que sair pra mostrar pra vocês e pegar o sabonetinho dele, tá gente? Vamos lá Davi já tá aqui E lembrando que eu fincho que tem água gente, porque Péreguinho não pode molhar Olha como o Davi tá aqui Põe aí no cantinho Hoje é tarde eu coloco, tá? Tá bom Pronto, gente Já peguei Olha o Davi Deixa eu pegar aqui o que precisa Cadê o shampoo? O shampoo dele Gente, ó É aqui E É verde E Pronto 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 Vamos tirar Aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Pronto Pronto Deixa eu pegar agora Deixa eu pegar esse aguantelador O aguantelador eu tenho mais Aqui eu uso bem menos E gente Ele toma banho Quase todo dia Porque eu também Não posso ficar dando Muito banho No bebezinho Senão Ele já tira todas as camadas De pele dele Isso não é legal Nem pra humanos Maiores, né? Tá legal Que pronto Gente, a Vitória Ama essa esponjinha aqui Eu uso essa esponjinha Nela Mas No Davi Eu uso Esse aqui Que ele acha mais legal Que é pompom Ele ama pompom Deixa eu colocar Dá uma olhada Deixa eu colocar Deixa eu colocar Deixa eu colocar Pronto Pronto Começa Um pouquinho Direto pro rosto Tic, 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 tic Tá E ele fica brincando No banho E como ele fica brincando Eu Leio uma historinha Pra ele, gente Pra ele se distrair Vamos pegar uma Olha, gente Que eu achei Vamos pegar uma legal Aqui pra ele Peguei Essa daqui Essa daqui Da Mônica Ele adora a Mônica 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 É A Rainha do Carnaval Agora eu vou colocar No acelerado Gente É o que fiz, tá, gente Podia promover o xaveco A supervisor do papel higiênico O que acha, Vic? É pouco para ele Presidente Obrigada, cavaleiros Mas, ai, ai, ai Que carrinhos Que carrinhas Que carrinhas Precisam melhorar esse ânimo O rei xaveco Foi, claro No baile da vitória A única ordem é Se divertir a valer É aquele ditado, né Uh, uh Aurora Pronto Vamos tirar isso daqui Que já está na hora Não é, meu amor? Olha como Cô Pronto 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 Deixa eu limpar aqui Pronto Gente, me desculpem O efeito Que eu coloquei, tá Mas é que eu gostei Bastante desse efeito Então eu coloquei, tá Tchau